Olá a todos, bem vindos a uma dar linda receitas. A receita de hoje é mão de vaca com grão. Para fazer esta receita vou precisar os 5 ingredientes. 2 mãos de vaca 1 kg cada 250 gramas de intermeada 2 dentes de alho picados e 2 folhas de louro Salsa picada a gosto Sal grosso Ramo de salsa 120 ml de vinho branco Metade de uma morcela fatiada e metade de um chouriço fatiado Uma cenoura média fatiada Uma colher de sopa de puré de tomate Uma colher de chá de clorau Uma cebola média picada 800 gramas de grão de bico pré cozido Uma lata de calda de tomate de 400 ml Piripiri E azeite Vou dar início à receita mão de vaca Vou cozer, primeiramente vou cozer a mão de vaca aqui na panela de pressão Nela vou adicionar água Já quente, que adianta serviço E vou adicionar até a metade do tacho Agora vou adicionar as mãos de vaca Neste caso são duas E convém agora falar que eu comprei as já limpas Já lavas Mas eu lavei-as, passei várias vezes por água Raspei Vale mais prevenir do que remediar Sal Tapar o tacho Vou deixar a cozer durante uma hora Mas no meio desse tempo Ou seja, no fim de 30 minutos E vou desligar o fogão Vou deixar que saia o vapor da panela E vou verificar como é que está de água Que às vezes pode precisar levar mais água Vou agora então deixar a cozer Já passou uma hora Vou ver agora como é que está Com a ajuda de um garfo Vou ver agora como é que está Está bem tiradinha Hum, espetáculo Está muito macia Está boa para cortar Vou agora tirar E aqui está ela Bem tiradinha, espetáculo Está muito macia Está boa para cortar Vou agora deixar que arrefeça um pouco Entretanto vou para o tacho Aqui está o tacho já com água Nele vou adicionar o grão Dar uma pequena fervura 5 minutos 5 minutos é o ideal Entretanto vou para outro tacho Nele vou adicionar um fio de azeite A cebola picada O alho picado e as duas folhas de louro Agora vou deixar refogar Até a cebola ficar macia Entretanto vou ajudar a minha esposa Que ela está Ela está-me a ajudar a cortar a carne Vou dar-me a ajuda E aqui está ela já cortada Ao final não foi preciso ajudá-la Porque ela já tinha cortado a carne Tem que ficar assim Com estes pedacinhos assim Sendo assim Vou agora então tirar o grão da água Porque também já passou do tempo Vou lá então Vou então tirar o grão O caldo que cozeu o grão Eu vou reservar Que é para adicionar no refogado Agora vou ver como é que está o refogado Está bom Eu coloquei em lume brando Para fazer as outras coisas Não é? Senão já estava tudo queimado Vou agora adicionar o restante dos ingredientes A cenoura O lé de tomate Caldo de tomate Mexer já um pouco O cloral A salsa A terremiada Mexer já um pouco O piripiri O vinho branco O sal Mexer mais um pouco Eu peço desculpa Porque isto é hábito meu Isto é hábito Cada ingrediente que eu coloco num tacho Tem que mexer um pouco Agora vou adicionar 5 conchas do caldo Que cozeu o grão Já adicionei As 5 conchas do caldo Eu não Eu não filmei as 5 conchas Para não Para não lhe tirar o tempo Mas foi As 5 conchas Agora vou Vou adicionar o grão E seguir ao grão Adicionei a carne Ou seja A mão de vaca E agora Mexer tudo muito bem Vou adicionar mais 3 conchas Do caldo Que cozeu o grão E seguido ao caldo Vou adicionar A morcela E o chouriço Mexer novamente E agora vai ficar a cozinhar Durante 30 minutos Mas de vez em quando Mexa um pouco Já passou os 30 minutos Vou ver agora Como é que está Checar como é que está De sal Isso Agora estive com sorte Na carne Isso Está a 5 estrelas De sal Está bom Tempero Nem vou comentar Está muito 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 bom Vou ligar o fogão Vou deixar que Repousa um pouco Uns 3 Uns 3 4 minutos E depois vou preparar Os pratos Para o tacho E esperar Já passou do tempo Vou agora preparar Os pratos Em caso Se gostar Salsa Também pode adicionar Um pouco de salsa Por cima Está terminado O prato Ou seja A receita A mão de vaca É uma receita Muito muito boa Faço muitas vezes Aqui em casa Principalmente Quando recebo visitas Faço Também Também digo Que é Que é um prato Muito forte Para acompanhar Fiz um rosto branco Espero que tenha gostado Da receita E até à próxima Um abraço a todos Olá Gostou da nossa receita Dê um like Inscreva-se No nosso canal Lá encontra Este botãozinho vermelho Inscreva-se Não paga nada por isso E ajuda muito A melhorar O nosso canal Também temos Um site Você aqui encontra As mais variedades Receitas Portuguesas E brasileiras Por exemplo Temos receitas De carnes Receitas de peixe Aves Mariscos Receitas de vegetais Sobremesas Também temos dicas Por exemplo Assar um chouriço A menos de 2 minutos Temos muitas sugestões Para a sua cozinha Muito obrigado Pela vossa atenção Até à próxima receita E um abraço a todos 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 E assim ficou pronto.